Feijoada da Invernada Veterana do Grupo de Folclore Fogo de Chão Aguardamos todos vocês em nosso CTG para este evento sempre tão esperado Sucesso total Sábado, 12 de novembro, Feijoada da Invernada Veterana do Grupo de Folclore Fogo de Chão Ingressos pelo telefone 999-63-2782 Com os integrantes da Invernada e patronagem do Fogo de Chão Forte abraço e até lá